Salve, salve, tudo bem? Eu sou o doutor José Neto, sou diretor de ensino e pesquisa do grupo Nefroclínicas. Esse é o NefroTalks, o podcast da NefroAcademy, braço educacional do nosso grupo. E antes de assisti-lo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Agora é só curtir, vai lá. Boa noite, Natália. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, escuta bem por aí? Sim, eu escuto bem, você me escuta bem? Escuto bem sim, tudo tranquilo. Natália, primeiramente, te agradecer pelo convite, por ter aceito o convite para a gente debater e vou te fazer uma introdução do que se trata aqui esse canal na NefroAcademy. É um canal de educação, onde a gente, todas as terças-feiras, traz um convidado especial, não só nefrologista, mas também de áreas correlatas, para que a gente possa discutir temas em comum de diversas especialidades, em prol de um único objetivo, entregar educação para todo o país, residentes, médicos, nefrologistas, para que a gente consiga ter um ganho. E a live é isso, esse bate-papo descontraído, para que a gente consiga, por vezes, ter atalhos práticos e aquilo que não está escrito no livro. E aí, a gente tem esse tema de acesso vascular contigo hoje, tenho certeza que você vai trazer muitos ganhos para o nosso público. Natália, antes de mais nada, antes da gente entrar no Tecnicase, eu sempre costumo começar nossas conversas aqui pedindo para a pessoa se apresentar e contar um pouquinho das raízes. Então, conta para a gente, quem é a Natália Cardoso? Então, primeiramente, eu queria agradecer pelos convites, Flávio. É super legal essa iniciativa do Nefro Academy. Eu sou também uma paladina da educação, na parte da minha especialidade, que é a cirurgia vascular. E eu acho que é muito legal isso, da gente poder ter esse contato, né? Quem está estudando, quem é residente, quem está começando, e até mesmo quem já está mais no campo, mais para frente, mas quem consegue se atualizar e ter essa conversa aí de uma forma leve, né? Então, meu nome é Natália Cardoso, tenho 34 anos, sou daqui do Maranhão, fiz faculdade na UF, na Federal do Maranhão, e aí fui me especializar em São Paulo. Fiz cirurgia geral do Sul e São Paulo, cirurgia vascular eu fiz na PUC, São Paulo, e depois voltei para São Paulo, fiz endovascular lá, mais um ano de endovascular, fiz o mestrado no Hospital Israelita Albert Einstein, e aí depois de engravidar do segundo filho, eu decidi voltar para a minha terrinha, porque lugar bom para a gente criar os nossos filhos é perto da nossa família, não é mesmo? E aí eu acabei decidindo voltar e foi a melhor decisão da minha vida, né? E falando, eu agradeço muito por essa oportunidade, porque eu acho que a nefrologia, a diálise e a parte dos acessos, que é o que nós fazemos aqui, elas caminham junto, né? E a gente precisa, na verdade, fazer uma grande parceria, né? Em que vocês falam para a gente o que vocês precisam, e a gente traz a parte prática, a parte do acesso. A gente confecciona os acessos e traz as soluções, até para aqueles pacientes mais difíceis também. — Ah, muito bacana, muito bom saber aí um pouco das tuas origens, da tua formação. Também fiz em São Paulo, fiz clínica médica no servidor do município, e a Nefro fiz no servidor do estado. E voltei há 10 anos para a terrinha também. 10 anos. Voltei um pouquinho mais cedo que você, acredito eu. — É, faz uns... Eu voltei junto com a pandemia, né? Então faz... Eu voltei e veio a pandemia, né? Mas, assim, eu estou muito feliz, muito satisfeita de estar aqui. E eu acho que é isso mesmo. A gente tem essa oportunidade de, às vezes, conviver com tecnologias que chegam mais rápido lá fora, mas a gente tem que trazer todo esse conhecimento para cá, para a gente oferecer para os nossos pacientes, né? Então eu acho que isso é a melhor coisa que a gente pode fazer. É o que a gente consegue aprender lá fora, a gente trazer para cá também. — Isso. E é muito bacana a gente saber que tudo que a gente aprende lá fora, na sua grande maioria extensa das vezes, a gente vai conseguir reproduzir aqui de forma muito tranquila. Natália, a gente sabe que a cirurgia vascular tem vários campos. E o campo de acesso vascular para os renais crônicos, para a hemodiálise, é um deles. Nem todo vascular compra essa briga com a nefrologia. E conta um pouquinho, como é que foi esse teu interesse de também, pô, eu vou somar com o doente renal crônico na nefrologia? — É. Assim, hoje existem algumas áreas, né, depois que a gente termina a cirurgia vascular, que a gente pode fazer âmbitos aplicativos, como se fosse uma subespecialização mesmo. E a área de acessos ainda não é isso, mas eu acho que existe uma tendência até para isso começar a acontecer. A cirurgia vascular, eu escolhi ela por essa paixão de ser uma especialidade muito dinâmica, que a gente pode fazer tudo, pode fazer exames, pode fazer aneurismas, pode fazer a filabestética, a partir dos vasinhos, e também pode trabalhar tanto na parte de transplantes, que essa sim é uma subespecialização, que precisa fazer mais um ano, como na parte de acessos. Na residência que eu fiz, né, em Sorocaba, a parte de acessos era muito forte, com o Fábio Linardi, ele, referência ali, drenava toda a região do interior de São Paulo, tudo. Ele foi um dos criadores, dos primeiros congressos sobre acessos, que unia justamente tanto a nefrologia quanto a cirurgia vascular também. E eu acho que foi... Exatamente. E aí, por isso, eu acho que acabou criando esse interesse na parte de acessos, né? O Daniel, que é o meu sócio, é um apaixonado por acessos também, e aí acaba que ele me leva também para a gente participar. E eu acho que quando você tem essa formação num centro, que você vê essa preocupação, esse engajamento, você acaba querendo trazer para cá também, né? Então, assim, eu via muito essa parceria, essa parceria dos nefrologistas, justamente com a galera do acesso, e aí eu acho que a gente pode trazer uma coisa muito legal para cá também. Ah, com certeza. O teu local de formação teve influência nessa tua escolha, porque você viu ali e conseguiu atender muito o Padre Linares e outros colegas cirurgianos por lá. Natália, vamos entrar um pouquinho mais no nosso assunto? De fato, a gente sabe que a gente tem um manual de orientação nosso da nefrologia, que é o CADOS. E ele nos diz o seguinte, você precisa do acesso adequado para o paciente certo, na hora certa e pelas razões certas. E a gente começa a mapear, a programar aquele paciente que vai precisar de diálise. E aí a gente tem três opções, basicamente. A gente tem cateter, pode ser o de curta permanência, o de longa permanência, os acessos vasculares definitivos, umas fístulas artérias venosas e os enxertos, né? A prótese, PTFE e outras coisas mais. E por vezes, a fístula, ela, claro, quando a gente tem o tempo adequado, a fístula artéria venosa nativa, de fato, é uma excelente opção. Mas por vezes a gente tem um risco de falência primária que não pode ser desprezado. Algumas estudos falam entre 20% e 40%. Como é que você vê um paciente que a gente encaminha no estágio 5? Como é que você dá a sua avaliação inicial para que você consiga escolher o melhor acesso vascular para aquela pessoa naquele momento? É, exatamente. Então, assim, quando esse paciente chega para a gente com uma programação de uma diálise, a gente vai fazer o prócler e a gente usa alguns critérios para justamente fazer uma previsibilidade se essa veia seria adequada ou não para uma confecção de um acesso. Então, a gente sempre acaba preferindo, na confecção de um primeiro acesso, pensando aí em utilizar a veia nativa, né? Fazer uma fístula artéria venosa com a veia do próprio braço do paciente. E utilizar o braço que não seja dominante. E aí, essa veia, a gente acaba preferindo, se possível, a cefálica por ser mais anatomicamente, mais superficial, né? Então, já poder, após a confecção, poder mais facilmente funcionar, né? Mas ela tem que ser maior do que 3 milímetros, tem que ter uma boa fonte de drenagem. A artéria que a gente vai anastomosar, então, assim, isso é muito importante. No pré-operatório, a gente faz o Doppler daquele braço, mas não é só o mapeamento venoso. É o mapeamento venoso e arterial. Então, a gente também vê o leito da artéria onde a gente vai anastomosar a veia. Ver se ali não tem calcificação, não tem estenose, que pode comprometer o fluxo da fístula também. E aí, caso ele não tenha, a gente pode partir por acessos de veias que ficam um pouco mais profundas, como a veia basílica, né? Então, aí a gente pode fazer essa anastomose e decidir superficializar ela ou no mesmo tempo ou no segundo tempo também. A gente acaba preferindo, se possivelmente, fazer anastomose com a veia, primeiramente, do que a prótese. Então, naqueles pacientes em que a gente não vai ter veia em nenhum dos braços, a gente vai continuar fazendo essa conexão, mas utilizando uma prótese de PTFE. Então, a gente vai colocar no braço desse paciente, construir um túnel em que a gente vai anastomosar lá em cima, na veia, e embaixo na artéria. E aí, a gente vai fazer esse caminho e essa prótese vai ser funcionável. Mas existem alguns pacientes, quando a gente olha que a veia não é adequada, não tem uma via de drenagem adequada, que mesmo ele não tendo tido uma tentativa de fístula arteriovenosa, né? Você que já sabe, os guidelines falam que para esses a gente pode até mesmo, de primeira, indicar uma prótese ao invés de uma fístula mesmo nativa. Mas a gente acaba preferindo, se possível, a fístula nativa e, se possível, o mais distal. Então, se tiver uma possibilidade de uma radicefálica, que é aquela que fica mais no punho, então a gente tenta primeiro ela e, se não há possibilidade, daí a gente passa para a prega cubital, né? Para fazer o bráquio cefálico ou o bráquio basico. Eu acho que é sempre um ponto de reflexão a gente pensar nessa questão fístula arteriovenosa, nativa e com enxerto. Por vezes a gente teve uma iniciativa, alguns anos atrás, da fístula first, e a gente sempre tem essa ideia, vamos fazer uma fístula nativa, sempre é melhor, sempre é melhor. Por vezes a gente tem que refletir e ver o paciente que está à nossa frente. É um paciente idoso? Qual a expectativa de vida que ele tem? Será que ele vai ter tempo para colher os benefícios de uma fístula nativa? A gente pode demorar, maturar, por vezes uma veia limítrofe, que você insiste ali, tem uma falência primária, precisa de alguma abordagem secundária por alguma estenose, alguma coisa desse tipo. Então, às vezes eu acho que a gente precisa ter muita cautela nessa indicação. E, às vezes, sem ter vergonha, vamos fazer uma fístula com prótese. Em 15 dias a gente está funcionando esse paciente, a gente consegue isso. Por quê? Isso é tempo livre de catéter. Quando a gente tem catéter na jogada, é um marcador de mortalidade. E quando a gente consegue evitar os catéteres, é a melhor opção. Ou naquele paciente que, por vezes, começa a diálogo numa situação de maior urgência, mas que você já consegue passar um catéter de longa permanência e fazer uma fístula com a maior brevidade possível, para que ela amadureça, mas você já usando catéter de longa permanência. Então, esses são os dois caminhos. Mas eu queria escutar um pouquinho a tua vivência a respeito disso, da prótese como indicação primária. Então, assim, a prótese, para a gente, a gente acaba indicando nesses pacientes que não tem essa possibilidade de ver, ou que a gente tem que, tem essa possibilidade de a gente encurtar o tempo, né? Mas também temos que ter cuidado que uma das coisas que acaba também dando uma morbidade é essa possibilidade de infecção da prótese, né? Inclusive, eu tive um paciente recente que teve uma infecção da prótese, e ele já era idoso, e isso acaba aumentando a morbidade desse paciente só da gente fazer a retirada dessa fístula. Uma coisa que a gente tem que pensar também, até mesmo quando a gente olha os trabalhos, né? Vê isso, a patência primária da FAV, nativa, que tem uma falha, sim, no primeiro ano importante, que pode ter. E também que muitos estudos acabam não considerando essas falhas como um desfecho negativo, né? Então, aí, às vezes, a gente sai da residência com aquela visão de só pode ser a nativa, só pode ser a conveia, a conveia, e aí, se não, a exceção. Eu acho que a prótese é uma excelente opção. A gente tem uma nova prótese que chegou mais recente, que eu acho que você já deve saber, que é aquela que é a de rápida punção, e que você já pode puncionar dois dias após a cirurgia, né? Inclusive, já teve casos do Tiago Barroso, que tem uma excelente experiência com isso, já colocou de colocar e logo depois o paciente ir para a diálise, né? Então, a gente tem essas opções que a gente possa tirar esses catéteres do paciente, porque esse paciente que fica longos períodos com catéteres, a gente vai perdendo, às vezes, as vezes vão fibrosando, elas vão diminuindo de calibre, elas vão ficando estenosadas, aí a gente vai perdendo a localização, as possibilidades de acesso desse paciente, né? Eles vão falindo, vai tendo uma falência de acesso e a gente fica sem onde colocar o catéter, sem onde colocar, sem onde pensar e programar uma fístula, né? Mas existem outras opções, pode fazer alça de basílica, pode fazer, às vezes, uma fístula na perna, né? Então, existem todas essas outras possibilidades que a gente pode fazer para esses pacientes, mais difíceis, sim. Mas eu não sou nenhuma adepta daquela história de que só pode fazer com veia, a gente acaba preferindo, sim, possível, mas, como você falou, julgando as comorbidades e se a gente pode utilizar essa veia mais rapidamente, os dispositivos, eles vieram para nos ajudar, né? Então, a gente tem que caminhar junto com a tecnologia e oferecer o melhor para o nosso paciente. Então, a gente tem a possibilidade disso, possibilidade de salvamento das fístulas, e tudo isso a gente consegue fazer hoje de forma muito mais tranquila. Com certeza, e eu acho que um ponto primordial nesse processo de decisório, é claro, além de fazer um processo de decisão compartilhada com o paciente, com o familiar, explicando riscos e benefícios de cada opção, também a questão do tempo. Quando você tem tempo para programar o acesso, exclamativa, show de bola. Quando não temos tempo, aí as outras opções ganham alguma força nesse processo de decisório, né, Cláudio? E, muito bem, você falou sobre a questão das angioplastias e salvamentos. Queria entrar um pouquinho nesse assunto contigo. A gente sabe que é um calcanhar de Aquiles o acesso vascular do renal crônico, a gente que trabalha no salão de diários, a gente vê a aflição desses pacientes familiares quando acontece uma trombose. Me conta um pouquinho como é que está o estágio atual da cirurgia vascular com relação a salvamento, angioplastia de fábio, em uma situação aguda. Até quantos dias a gente pode ter um sucesso nessa abordagem? Quanto mais precoce, melhor. Conta um pouquinho para a gente. Então, na verdade, e como você sabe, a gente até vai ter um evento agora esse sábado que a gente vai falar também um pouco disso, né? E o ideal... Fala um pouquinho do evento, onde é que vai ser, quem pode ir. A gente vai ter um evento chamado Nefrovask Day, que é justamente uma iniciativa para a gente aproximar, né? Que foi a partir disso até que começou essa conversa, esse convite a gente aproximou um pouco mais para aproximar a galera dos acessos justamente com o povo da Diálise. Porque não existe uma conversa entre a gente, né? Então, assim, vocês precisam que a gente forneça os acessos de melhor qualidade para vocês, né? E a gente precisa do feedback do que vocês estão precisando, o que vocês estão querendo saber. Eu faço muito Doppler para passagem de cateter dos nefrologistas, né? Então, assim, antes, quando eles pediam o Doppler, eu fazia lá da perna inteira, tudo, eu botava umas coisas... Aí um dia eu liguei para o Nefler e falei, mas o que você quer saber? Ele falou, eu quero saber qual a perna que dá para passar o cateter. Eu falei, foi Natal, tá ótimo, mas vai maior. Hoje, com o tração portátil, a gente já consegue ver muito... É, mas às vezes, assim, não vai progredir. Aí a gente olha dentro da barriga, tem fibrose, isso aqui. Existem alguns padrões de onda, né? Quando a onda é monofásica, que aí a gente sabe que ali está aberto a veia, mas provavelmente tem uma oclusão para dentro da barriga. Aí a gente falou, talvez não está progredindo aqui, não é por conta dessa veia, porque deve ter uma oclusão central, então desiste dessa, vai para o pescoço, vai para o braço. E eu acho que essa conversa, ela tem que acontecer. Em relação à trombose da fístula, quanto mais rápido vocês encaminharem, melhor. Mas existem hoje em dia diferentes dispositivos que a gente pode utilizar em diferentes momentos dessa trombose. Então, assim, até 14 dias após a trombose, a gente pode utilizar esses dispositivos de aspiração do trombo, que eles fazem uma trombectomia farmacoquímica. Então, o que eles vão fazer? Vão quebrar o trombo, a gente pode jogar um trombolítico, deixar agindo ali, e aí ele vai fazendo uma injeção de soro que vai criando, vai quebrando o trombo e ele vai aspirando. Esse é um dos dispositivos. Existe outro que ele vai rotacionando e aí ele vai aspirando o trombo. E existe um outro maior que ele vai, literalmente, assim, tipo um canudo. Ele vai aspirar mesmo. Então, a gente tem diferentes dispositivos de diferentes distribuidores, né? Diferentes marcas e que tem esses objetivos que a gente pode pegar esse trombo em diferentes momentos. Ah, Natália, mas o trombo mais antigo, você sabe que é muito duro, que não vai dar para aspirar, que não vai dar para fazer nada. E aí entra a parte da angioplastia, né? Propriamente dita. O que é? A gente vai lá com um balão. Então, a gente vai com um balão esmagar esse trombo na periferia da veia e deixar ela aberta. E, às vezes, por conta de fibroses, essa estenose, a gente tem dificuldade de só com o balão manter a veia aberta. E aí a gente consegue colocar estentes. Então, existem estentes e tecnologias que foram desenvolvidas para os pacientes com fístulas. Então, hoje a gente tem estentes que são para colocar dentro da fístula. A gente ainda não tem um estente funcionável, mas eu acho que um dia a gente chega lá. Mas são áreas que a gente pode, são áreas que a gente pode, assim, tem uma estenose. Então, a gente abre, diminui a área funcionável da veia, sim, mas que a gente salva aquele acesso e permite que ele acabe durando mais tempo. Ah, Natália, e quando a gente faz uma intervenção dessa, quer dizer que nunca mais vai ter que fazer? Não, às vezes a gente precisa fazer uma intervenção anualmente, às vezes não. A gente usa balões com drogas. Existem esses balões que a gente usa para fístula, né? Então, a veia, ela fica fibrosada, ela tem uma resistência muito grande. Então, são os balões mais fortes que a gente tem, assim, mais resistentes, né? E, inclusive, alguns balões têm lâminas para poder cortar essa fibrosa, que é o chamado cutting balloon. Então, hoje a gente tem inúmeros dispositivos. Eu acho que o que me aproximou da parte de acessos, né? Foi essa minha formação, que eu fiz esse um ano a mais de endovascular e que a gente me reaproximou de novo da parte do salvamento da fístula, né? Então, aí a gente tem muito esse contato sobre isso. Então, às vezes, o problema não é nem na fístula, é uma estenose central. Então, a gente vai lá, consegue engeoplastar, que é fazer esse balão, abrir esse caminho, colocar um estente e aí, sim, a gente consegue que a fístula tenha um fluxo bom ou até mesmo a gente abrir a via principal, que é abrir subclávea, né? A entrada da veia cava e aí pensar em fazer uma fístula até mesmo com veia ou com prótese, né? Dependendo do estado do paciente. Maravilha. E aí a gente vê que o assinal que a cirurgia vascular tem, a endovascular, é uma coisa muito bacana. A gente teve algumas adições nos últimos anos e isso faz com que você tenha mais opções para salvar essas fístulas. Mas uma coisa importante, Natália, é o acesso a esses dispositivos, né? E a gente se divide aqui em duas situações, sistema único de saúde e operadoras de plano de saúde. Fala um pouquinho para a gente como é que você vê o acesso a esses dispositivos para salvamento de fístula no momento, no SUS, se há algum disponível. E com relação à operadora de saúde, ah, o paciente entrou, consegue-se manter a liberação como cirurgia de urgência, geralmente quantos dias, varia de operadora para operadora. Fala um pouquinho da sua experiência na prática. O que a gente tem conseguido nesse dispositivo de salvamento? Em relação ao SUS, para esse salvamento, esses dispositivos, eles são mais caros e eles geralmente não estão disponíveis, né? Pelo menos aqui no Maranhão ainda não. Assim, nos centros que eu trabalhava em São Paulo tinha essa possibilidade, um pouco mais restrita, mas sim tinha essa possibilidade. E uma grande diferença de fazer esses salvamentos no privado daqui para quando eu trabalhava em São Paulo era que a gente conseguia fazer isso. Então, o paciente chegava com trombose de fístula, a gente colocava na mesa no mesmo momento. Aqui a gente não consegue. Aqui a gente vai para uma autorização de urgência, porém, costuma sair em cinco dias. E como eu te falei, como a gente tem um delta T aí até de dez dias, até assim, né? Estipulando no máximo, no máximo uns 14 dias para a gente aspirar esse trombo, a gente ainda consegue salvar com tranquilidade essas fístulas que a gente acaba indicando, né? Então, a gente faz um relatório direitinho, explica tudo, mas por conta do... Depende da operadora também, né? Mas a maioria, por conta do alto custo desses materiais, acaba que os hospitais não liberam para assinatura de termo, eles preferem esperar que tenha autorização do plano, mas não temos problemas para autorização do plano. Então, assim, cerca de quatro, já teve três dias, cinco dias, o máximo que eu tive foi sete dias para autorização de um desses procedimentos. E, ah, Natália, mas ficou muito antigo e nem conseguiu salvar a fístula, salvamos em todos eles, né? Então, eu acho que é passível sim, é passível do paciente pensar assim, não posso desistir da minha fístula, né? Não preciso desistir dela e pensar assim, e voltar para o cateter. A gente sabe que mesmo os catetes de longa permanência, né? Tem todos os cuidados, o paciente não pode ir na praia, na piscina e tudo, tem todos, além de que o fato daquele cateter ficar ali, ele fica fazendo uma fibrose na veia, fazendo uma estenose, né? Vai, querendo ou não, limitando os nossos locais de punção e de acessos futuros, né? Então, a gente sempre prefere por ter esses dispositivos e manter a fístula o máximo que a gente puder, né? O máximo de tempo que a gente puder. Com certeza, e salvar uma fístula é uma sensação muito boa, né? Para nós, metrologistas... Ai, é coisa maravilhosa, eu adoro. Acaba que a gente põe a mãozinha e está com o fremito, e a gente fala assim, pode tirar o cateter e amanhã vai dializar por aqui. E é uma sensação, assim, muito, muito legal. Muito legal. Para mim, uma das cirurgias, ela é rápida, não demora muito. Então, o que a gente acaba fazendo um acesso, vem com acesso pela artéria, pela radial, e aí a gente entra na fístula, entra com esses dispositivos, aspira o trombo, dá uma limpada. Geralmente, a gente vai ter aqueles trombos residuais que a gente vai passar um balão e esmagar eles, vê a necessidade de estente, não é todo mundo que precisa de estente. E aí a gente, já dentro do procedimento, a gente já vê a fístula já volta a funcionar, né? Então, ela já volta a fremitar. A gente está aqui fazendo pelo braço, sentindo aqui no braço, e já começa a sentir ela fremitar novamente. E aí a gente sempre, nesses pacientes, faz uma diálise após, né? Aquela diálise de teste com o paciente internado, para ver se deu fluxo, se está tudo certinho. E aí a gente libera o paciente para casa. Então, é um procedimento que, às vezes, o paciente fica internado alguns dias, né? Tipo, cinco dias. Mas que, quando autoriza e é feito, um dia depois ele está em casa, né? Dois dias depois, tipo assim, Ele faz o procedimento, depois ele dializa. Se ele dializa e está ok, ele pode ir para casa no outro dia. Então, ele não precisa de uma coisa, de uma recuperação. Não tem ponto nenhum. A gente faz só punção. Então, é bem tranquilo. Assim, é bem satisfatório lidar com essa parte do salvamento de acessos mesmo. Muito bom. E hoje, antes da nossa live, eu fui ao hospital, na urgência, fui chamar para ver um parecer. E era uma trombose de fístula. O paciente ia dializar. Hoje, o Daniel já viu lá, já pediu o material e, em poucos dias, com certeza, vai tentar o salvamento. É, a gente está tendo uma casuística legal da gente conseguir salvar justamente isso. A gente explica para o paciente, fala assim, olha, vamos tentar, vamos fazer mais uma tentativa. Acho que não precisa desistir da sua fístula. Então, já teve pacientes que, às vezes, foi o contrário. Ele fez a diálise. Um dos últimos pacientes que a gente fez, ele fez a diálise e, aí, acho que ele aumentou a pressão, tudo começou a sangrar bastante, de madrugada. E, aí, ele, para evitar ir no pronto-socorro, ele fez um curativo muito apertado. E, aí, quando me chamaram, não porque ele estava sangrando muito, 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 aí eu tirei todo o curativo, não tinha mais sangramento nenhum, a fístula toda trombosada. E falei assim, olha, o problema do sangramento está resolvido, mas daqui a uns dias a gente vai resolver o problema da trombose também. Aí, a gente passa, como ele não tinha conseguido terminar, já passou o catéter, né, o Shiley. E, aí, a gente programou, conseguiu salvar a fístula, ele foi para casa tranquilamente. Maravilha. Pessoal, quem tiver dúvida, vai escrevendo aí embaixo, tá? Que, aí, a gente vai respondendo aí, junto com a Natália. E, lembrando sobre os eventos da NefroCard, nesse final de semana, NefroCard metabólico, em Brasília, últimas vagas no link da VitaBio. E a gente vai ter o NefroCard metabólico em São Luís, 29 de abril. Sem uma manhã de sábado, muito bacana. Em breve, a gente vai abrir essas inscrições. Natália, vamos entrar um pouquinho na parte de novos dispositivos. A gente sabe que tem o HeroGraft, que surgiu aí nos últimos anos, que mais em voga, mas a gente tem outros dispositivos também. Me conta um pouquinho o que a gente tem de novidade para situações excepcionais, que é aquele paciente em falência de acesso à sua. Exatamente. O HeroGraft, ele, na verdade, eu chamo ele, para ser mais fácil o entendimento, de uma fístula híbrida. Então, é aquela fístula que, quando no braço, ela funciona como uma fístula com prótese, porque ela tem aquele pedaço de prótese. E, na parte central, ela funciona como um cateter, porque ela entra na junção átrio-caval como se fosse um cateter. Então, ela é uma fístula híbrida, né? Por quê? Para quem é indicada esses pacientes? Para quem que ela é indicada? Para aqueles pacientes que já possuem estenose central. Então, vários cateteres que ficaram ali foram estenosando, fazendo fibrose na veia. E a veia tem uma via de entrada, né? Muito estenosada. Então, não consegue, a gente, mesmo que o paciente tenha uma veia boa, a gente não consegue um fluxo bom nessas fístulas. E aí, o que a gente acaba fazendo é ele, a gente entra no coração, faz a angioplastia da veia cava, da inominada e tudo, e aí entra com esse dispositivo como se fosse um, ele entra como se fosse um cateter. Ele entra no coração como um cateter, e aí ele fica posicionado, mais ou menos, nessa posição. Aí, nessa posição, ele tem um conector. Aí, a gente conecta a prótese de PTFE normal. E aí, ela vem aqui, aí a gente faz a anastomose na artéria, certo? Então, é uma pista híbrida. Aqui é cirúrgico e aqui é endovascular, né? Então, a gente faz um procedimento endovascular e um procedimento cirúrgico junto. O que é bom dela? Além de ter essa possibilidade, ela tem uma durabilidade no sentido de infeccionou a prótese. Ai, Natália, agora infeccionou a parte da prótese. Acabou, perdi toda essa cirurgia, perdi esse dispositivo. Não, de jeito nenhum. A gente pode tirar a parte do PTFE, fazer antibiótico, fechar, esperar o paciente recuperar, e aí a gente pode, depois de um tempo, implantar novamente uma outra prótese. Entendeu? Porque essa parte que fica aqui, a gente não precisa tirar, porque ela não é de PTFE, ela não é comprometida por essa parte da infecção, entendeu? Então, isso já é um dispositivo legal. Quando os pacientes têm trombose, por exemplo, eu tenho um caso de HeroGraft aqui no Maranhão, que eu já fiz. Então, foi um paciente que ele tinha via de cateta, tinha já tido várias tentativas de fístulas, e fístula com prótese, e a última fístula com prótese ele tinha infectado. E aí, ele tinha trombose de veia cava superior, tinha oclusão total, só tinha as veias femorais, ficava trocando aqui de femoral para femoral. E aí, eu que passei o cateter nele, tirei a fístula, e eu percebi que ele ficou bem traumatizado com esse fato da fístula, dele ter perdido a fístula, e da fístula ter infectado. E eu falei assim, olha, a gente vai colocar o cateter, mas eu queria que o senhor voltasse, eu falei assim, porque era a época que o Herograft estava chegando, eu falei assim, porque tem um novo dispositivo que dá para a gente usar no senhor. Não, 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 não. Vou ficar com esse cateter. E o homem ficou, foi um ano e meio que foi trocando cateter, né? Não queria até que ele falou assim, não, nós vamos fazer. E na época ele só tinha a estenose de uma das subclaves, se eu não me lembro. Um lado era aberto e o outro lado era fechado. E aí, a gente fez, programou a angiotomografia e tudo, só que, na verdade, ele tinha uma oclusão total. Total, total. O oclusão da minha cava superior total. E aí, a gente tentando recanalizar, não conseguia. Então, o quadro que era quando a gente entrou na cirurgia, era muito pior do que o que a gente já havia programado. E isso acontece demais. Acontece demais. E aí, a gente não estava conseguindo recanalizar. E tivemos a felicidade do Tiago Barroso também de estar comigo nesse caso, que foi o nosso primeiro caso. Eu acho que foi um dos primeiros, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros casos de hierograft do Maranhão. E aí, ele estava no caso comigo e ele falou assim, ó, ele faz muita rádio intervenção. Ele falou assim, Natália, tem uma coisa da rádio intervenção que a gente pode tentar. É um pouco mais arriscado, mas a gente faz essa última tentativa. Aí, tenta ver se consegue. Então, ele pegou uma agulha de Chiba, que seria uma agulha de rádio intervenção, e puncionou o átrio. O átrio guiado pela tomografia, né? Então, o que a gente fazia? Ele ficava fazendo imagens e ele descendo a agulha, guiada pela escopia e pelas imagens que a gente estava tendo, e puncionou a junção lá para o cavalo diretamente. Lá, a gente conseguiu pegar o fio, laçar, abrir, abrir o caminho e o paciente está com o Hero até hoje. Ele passou um ano e meio com o Hero funcionando, sem problema nenhum. Perfeito. E aí, ele teve uma baixa de pressão, acho que faz umas duas semanas, e ele trombosou o Hero. Então, o que a gente chegou, abriu ali, aspirou o trombo, pronto, voltou a funcionar. No outro dia, ele dializou, já está em casa já também e já está voltando a dializar. Até brinquei com ele, eu falei, agora é só daqui a dois anos. Maravilha. E aí, você tocou num ponto importante, que são essas indicações do procedimento, o que o paciente precisa ter para ser candidato. Você falou na estinal central, né? E tem alguma limitação com relação ao diâmetro de artéria, fração de ejeção. E aí, você falou num ponto importante também, que é a questão da pressão sistólica, né? O paciente hipotenso aumenta o risco de trombose. Não é isso, Natália? Sim, sim. Então, às vezes, esses pacientes que têm muita oscilação de PA durante a diálise, eles podem, tanto durante como depois, ocorrer o cujo. Existem alguns critérios mesmo da fração de ejeção. Às vezes, pacientes com uma insuficiência cardíaca terminal não são candidatos a fazer. Quase de 20%, né? Exatamente. A gente não consegue fazer. Esse nosso paciente que a gente fez, inclusive, ele teve, quando a gente funcionou, ele estava há um tempo sem dializar, estava com potássio alto. Ele entrou, ele fez uma fibrilação, ele quase parou. Então, assim, são procedimentos que, às vezes, pode ser meio tenso mesmo. Então, a gente não pode indicar para todo mundo. Mas o principal é que ele tem essa estenose na região central, né? E que ele não tem a possibilidade. Porque se ele tem a possibilidade da gente construir os acessos normais, não tem necessidade da indicação, né? Do hero. E hoje, a gente tem também o superhero, que, se eu não me engano, a diferença do hero para o superhero é só o tempo de função. Então, ele veio para tentar acrescentar aquelas próteses de função super rápida. Então, para que ele possa ser utilizado poucos dias após o implante. E aí, uma pergunta que eu ia te fazer. Funciona no outro dia o HeroGraft? Não, a gente... No HeroGraft, a gente espera... Não, a gente espera. A gente espera para ter a cicatrização, mas o superhero veio com essa promessa de ser uma função mais rápida. Existe essa nova tecnologia. Eu não usei ainda essa nova prótese, que é uma prótese que você pode colocar, uma prótese de PTFE, que você faz a fístula e o paciente pode sair de lá e ir para a diálise. Mas já tem no Brasil. Essa já tem no Brasil. Eu nunca utilizei, mas ela já tem no Brasil. Eles, na verdade, o guideline fala, se você olhar os trabalhos sobre... Eu posso depois deixar, fornecer para vocês, para você fornecer para eles, né? Eles falam sobre dois dias, mas já via off-label e para pacientes que precisavam o cirurgião vascular liberar para dializar logo após a cirurgia sem problema nenhum, sem nenhum comprometimento da utilização ou da patência do dispositivo. E ainda sobre o HeroGraft, a gente tem aí um menor risco de infecção quando a gente compara com cateto finalizado, né? E também uma patência maior ao final de um ano. Enquanto você tem um cateto de longa permanência com patência em torno de 40%, estudos mostram aí uma patência do Hero em torno de 70%. Então, é uma arma muito interessante que a gente pode ter na mão, né, Natal? Tinha um paciente nosso que iria fazer o Hero, mas que durante o procedimento, isso não foi aqui, foi lá no Hospital do Rio em São Paulo. Foi difícil o excesso vascular, mas que fez uma hipotensão severa lá durante o procedimento e optaram por suspender o Hero e acabou fazendo uma prótese e está tudo bem com ele. Além do Hero, o que a gente tem de novidade mais, Natalya? Para ajudar a nefrologia. Tem que ter uma novidade que eu... Que, olha só, assim, às vezes demora as coisas para eu chegar aqui, né? Quando eu... No meu último ano que eu estava em São Paulo, eu fiz um estágio em Nova Iorque e fiquei lá com uma grande referência de Doppler vascular. E aí eu tive a oportunidade que era em Stonebrook. E aí eu tive a oportunidade de ver o treinamento da equipe, que é da equipe que fazia Doppler, para poder separar os pacientes que eram candidatos a esse novo dispositivo. E o que é esse novo dispositivo? Ele é a confecção de fístula completamente endovascular. Como, Natalya? Então, a gente entra com o cateter pela artéria, pela artéria radial, e aí entra com outro com outro introdutorzinho pela veia, e aí a gente sobe dois dispositivos que têm um ímã. Então, eles se encontram por conta do ímã. Aí eles se encontram e eles se encaixam, e aí esse dispositivo solta um sinal de radiofrequência. E aí ele faz uma conexão entre a veia e a artéria sem corte nenhum. Claro que esses são pacientes muito pontuais, porque eles precisam ter certas conexões entre essas veias, ter uma conexão com uma veia mais profunda, uma perfurante superficial, e era isso que eles estavam ensinando nesse protocolo. Mas é o início de uma tecnologia que, para mim, eu achei muito animadora. Imagina fazer uma ficha com um paciente sem corte nenhum, apenas com dois furinhos na região do cunho ou dois furinhos no antebraço, e o paciente, após um tempo, conseguir utilizar essa fístula sem essa necessidade do corte, e a gente também tendo todos esses aparatos para a gente manter essa patência depois. Mas esse ainda não vi no Brasil, né? Eles estavam fazendo esse treinamento. Antigamente, o caté, o protótipo deles era com com sete frentes, que era para a região para você entrar pela brachial, e aí, como eles já tinham desenvolvido para radial, que seria mais fino ainda, né? E aí, eles estavam treinando a equipe, mas posso checar com o Thiago, que, mais uma vez, eu falo o Thiago Barroso, que vai estar aqui sábado com a gente conversando, mas ele ainda não chegou no Brasil, não, a gente ainda não tem acesso a esse dispositivo. Maravilha. Até um grande colega lá em Brasília, que em Brasília também tem a Nefroclínicas Brasília, e o colega Luiz falou muito do Thiago, quando disse, vou fazer uma live com a Natália, pô, tirou minha vaga, eu ia fazer com o sócio do Thiago para o meu próximo, minha próxima participação aqui no Nefrotalks, porque a gente divide aqui as entrevistas de cada semana. E ele foi uma das, e ele foi uma das pessoas também que, assim, ele veio para o caso do Hero, e aí a gente, assim, foram super amigos, e ele falou assim, olha, a gente tem essa possibilidade de acesso, ele é super empolgado, eles criaram um centro de treinamento, justamente, de treinamento dessa parte de acessos, então, ele é um grande entusiasta nacional, na nossa especialidade, da parte de acessos, né, então, da nova geração, e que tem essa parte de salvamentos, tudo isso, ele criou o Save, que é um congresso de acessos, né, que é voltado para a parte bascular, de salvamento, de tudo, que eu acho que vai ser em Brasília, e ele vai estar aqui esse sábado dando uma aula, né, é um evento que a gente vai ter aberto, sábado de manhã, e aí a gente vai ter aulas justamente com ele explicando esses novos dispositivos, essas possibilidades, e na verdade é uma conversa informal para a gente conversar, a gente dá a galera de acesso com a galera da diálise também, e foi um evento que eu conversei com ele, ele supertupou, olha, eu venho, não, só me diz a data que eu venho, aí eu falei, pois ótimo, então a gente vai marcar, então, que seja o começo assim de uma relação que é necessária, né, e que precisa acontecer essa conversa entre a gente, entre a galera do acesso e da diálise, e a gente precisa desse feedback de vocês, de saber o que que vocês precisam, o que que a gente pode melhorar, o que que você está querendo saber, o que que você acha, vamos decidir aqui, eu acho que até essa decisão de se vai ser veia, se vai ser prótese, deve ser conversada com o nefologista também, né, querendo ou não, vocês que estão aí no front, cuidando do paciente todo o tempo, a gente fica pequenas parcelas de tempo, quando a gente, tanto quando a gente confecciona ou quando a gente vê, né, ou a gente vai cuidar de uma complicação ou de um, ou de uma trombose da fístula, mas vocês que estão todo esse período, então vocês que conhecem o paciente, né, todas as comorbidades, como que ele é, como que ele responde, então essa troca é muito válida, né, para os nossos pacientes que a gente tem essa conversa. Maravilha, então só lembrando, pessoal, Nefrodasic VEI, próximo sábado no Luzeiros? Isso, às oito da manhã. Quem não se inscreveu, pode aparecer lá e se inscrever de última hora? Pode, tem um link, eu vou, eu posso, a gente pode, tem um cardzinho como link, mas a inscrição é gratuita, ela é focada para profissionais de saúde que trabalham na diálise ou que trabalham na parte de acessos, né, então não é só para nefrologistas e cirurgiões vasculares, se é a enfermagem, enfermeira que trabalha na diálise, toda a galera da parte de acesso, toda a parte logística, eles são convidados, porque justamente para mim o objetivo, quando eu ajudei a idealizar e organizar esse evento, era que a gente iniciasse essas conversas e que a gente tivesse mais eventos e mais conversas e que a gente pudesse melhorar a assistência para os nossos pacientes aqui no Maranhão. Maravilha, já tem uma participante aí, a Damasceno, que vai lá quando eu sou no nefrovasque daí. E o papel do nefrologista, claro, da enfermagem é acompanhar esse acesso na máquina de diálise. Pô, esse fluxo está satisfatório, está acima de 300, há alguma redução de fluxo ao longo da diálise, a gente precisa fazer uma intervenção para melhorar esse fluxo ao longo da diálise, a pressão arterial está muito negativa, abaixo de 250 negativo, ou a pressão venosa está muito positiva, acima de 250. Então, esses são parâmetros que a gente tem olhando a nossa máquina de diálise e que com isso a gente vai conseguir encaminhar para a Natália, para a cirurgia vascular, conseguir agir preventivamente e, por vezes, evitar uma situação de perda daquele acesso antes que a gente tenha um acesso, algum outro acesso ok. Natália, acho que a nossa conversa foi show de bola, a gente conseguiu passear pelos temas, algo mais de bisu, de atalho que você queira nos dar a respeito de acesso. Eu acho que assim, como você falou, se tiver esses problemas, como você falou, na fístula, que a diálise não está legal, é importante solicitar o Douglas para dar uma variada. Então, às vezes, eu pego fístulas que não estão maturando, elas maturaram por um segmento curto, e não é um segmento... Aí, a gente não entende por quê. É porque, às vezes, tem um ramo que está roubando aquela... Está dividindo aquele fluxo e aí, aquele resto da veia, e é uma coisa que é facilmente resolvível, a gente pode cortar ali, ligar aquela veia e aí salvar aquela fístula. Então, é importante isso, não deixar, às vezes, porque aí, às vezes, ficam aqueles aneurismos muito grandes porque só aquela região está funcionando e o resto da fístula não matura, né? Então, eu acho que a mensagem é se você percebeu que alguma coisa está errada é abrir esse caminho de conversa. Olha, está em alguma coisa errada, pediu um Doppler. Ah, Natália, pediu um Doppler porque não está funcionando, é isso que não está funcionando. Tem alguma coisa? Dá uma procurada aí, vê o que está errado com essa fístula, vê se não tem um ramo, por que não está dando pressão, por que não está desenvolvendo. E aí, às vezes, a gente pode desenhar, até mesmo, né? Que eu também faço essa parte do diagnóstico, né? De fazer o Doppler, eu, o Daniel, a maioria dos vasculares fazem também. E aí, a gente consegue identificar, mesmo que não seja nós o colega que vai tratar, mas só o colega que vai diagnosticar. Então, tem essa possibilidade. e teve trombose, né? se teve uma trombose, mandar o paciente para o pronto-socorro, tem sim como a gente salvar, tem outros, tem cada dia novos dispositivos. Então, assim, ah, mas faz uma semana que eu, sei lá, pulou a diálise, tem paciente de todo tipo, né? Pulou, não veio, não sei o quê, faz cinco dias que não vem, quando chega lá, está trombosada. Aí você fica, meu Deus, foi ontem? Quando foi? Quando foi? Foi ontem ou foi há 15 dias para trás? Quais 15 dias que ele não aparece aqui? Existe também na imagem radiológica, a gente consegue não dizer exatamente quanto dia, mas quanto mais velho o trombo, né? Na imagem do ultrassom, mais branco ele fica, né? Então, mais hiperecogênico. Então, tem como a gente até às vezes pensar assim, esse trombo é mais fresco, não, esse trombo é mais antigo, mas existem dispositivos que a gente pode usar nos diferentes momentos, né? Então, às vezes um dispositivo que é mais robusto para aquele trombo que é mais duro e um dispositivo também que é mais simples, né? E que é para o trombo fresco, né? Que a gente pode aspirar também. Então, tem dispositivo para esses dois momentos. Então, o negócio é a gente não desistir, né? A gente está aqui no mesmo barco junto com esses pacientes que são pacientes graves, que são pacientes que têm várias complicações e que têm várias reintervenções. Então, não é uma coisa que a gente vai, nem vocês que têm que ficar com eles o tempo todo e nem que a gente vai fazer um acesso nunca mais. Então, são pacientes que a gente vai ver continuamente em vários momentos aí dessa jornada desses pacientes que acabam necessitando da diálise, né? Então, são pacientes que a gente vai se encontrar em vários momentos e o meu objetivo é isso, abrir esse caminho de conversa porque fica muito mais fácil, fica muito mais fácil entender o que vocês precisam e fornecer não sou eu, né? Todos nós da galera de acessos, né? Da parte da vascular fornecer o que vocês precisam e dar a melhor assistência para o nosso paciente. Maravilha! E eu acho que essa troca de informações é muito benéfica lá na ponta para os pacientes que precisam disso. Por exemplo, hoje eu estava no salão de diálise e vi duas fístulas recém-confeccionadas, as duas em torno de 30 dias. Uma já estava excelente, muito bem desenvolvida, acima de 6 milímetros, cordão longo. Maravilha! E outra tinha, observei uma estenose em uma parte da fístula considerável e a gente vai ter que reavaliar. Então, esse bate-papo, por vezes a gente consegue avaliar isso na ultrassona na sala, na ultrassona portátil e dar um feedback para vocês de forma breve para que a gente consiga acelerar esse processo. Então, de fato, como você falou... E às vezes essa parte da estenose não é nem uma estenose na veia da função. É como eu te falei, às vezes é um ramo, uma perfurante, alguma coisa que está roubando esse fluxo e aí não consegue desenvolver. Então, porque divide e aí não consegue desenvolver. E é uma coisa super simples que por ainda o Vasco consiga colocar um plug ali ou às vezes aberto mesmo, abre, liga a veia e acabou. E aí a gente consegue salvar aquela fístula e a gente pensa ah, não, essa fístula não deu certo. Então, eu acho que o lema aqui, que é um lema que o Tiago é não desistir, é desistir nunca. Por isso que a gente é brasileiro, não dá pra desistir nunca. Então, é não desistir dos acessos, é tentar a gente manter ele o máximo que a gente puder e eu estou aqui à disposição para o que vocês precisarem. Maravilha, papo sensacional e muito rico de informações e atalhos práticos da tua vivência e que com certeza nos ajudou nesse aprendizado de hoje, Natália. Conta para o pessoal onde é que você trabalha, onde é que o pessoal te acha, tua rede social, conta aí. Minha rede social é Natália Cardoso, como vocês estão vendo, eu falo muito de vários temas de vascular, de doenças venosas, doenças linfáticas e da parte de acesso ao pé diabético também, porque, como a gente falou aqui, é uma especialidade e é uma das coisas que eu sou extremamente apaixonada por ela, ela é muito ampla, muito múltipla, a gente consegue tratar diversas doenças em diferentes campos, em diferentes escopos da nossa atuação. Eu sou médica de cirurgião vascular no hospital UDI, então faço parte tanto do corpo clínico como da parte do sobreaviso, fico lá nas segundas-feiras, então se der ruim na fístula segunda-feira é comigo a bronca, mas nos outros dias também a gente ajuda, por exemplo, sempre eu opero com o Daniel, então às vezes o dia dele é terça, mas aí o nosso caso a gente acompanha o paciente, autorizou quinta, então é quinta que a gente vai operar, então a gente acaba que está todos os dias lá e eu atendo no Instituto Angeomar, praticamente todos os dias e também na clínica da circulação, que é uma clínica que fica perto do Hospital Geral e aí eu fico lá de quarta-feira, fica eu e o Daniel também, que eu brinco, nós somos a dupla, o Batman e o Robin, nós trabalhamos juntos, operamos juntos e estamos à disposição para qualquer patologia vascular, seja acesso, seja cateter, seja varízes, aneurismas, nós trabalhamos com toda essa parte. Combinado. Gente, muito obrigada pela audiência, hoje tivemos uma audiência maravilhosa aí, Natália, quer te escutar e participar conosco. Até a próxima, esse final de semana. Obrigada. da Nefrocardi Metabólico Brasília, pessoal. Boa noite. Tchau. Tchau. E aí, gostou do nosso episódio? Se sim, curta, compartilha, deixa seu comentário, se inscreve no canal e não deixe de ativar as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Valeu, até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri